Gente, vida nos Estados Unidos, como eu falo para vocês, vou levar vocês para conhecer lugares que vocês queiram conhecer, vou responder perguntas, matar curiosidades de vocês sobre qualquer coisa aqui nos Estados Unidos. E lá no meu Instagram, sempre estão tendo bastante perguntas, bastante comentário, e um deles, gente, queriam saber se, porque eles veem nos filmes, se existe mesmo esse triturador que sempre tem nas pias, nesses filmes. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês que sim, realmente existe esse triturador, gente, tão famoso dos filmes que a gente vê, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona. Eles geralmente não gostam de jogar comida no lixo, então, em todas as casas, sempre tem esse triturador na pia, tá? Nas pias da cozinha. Então, eu vou mostrar para vocês que realmente existe e funciona, e vou mostrar para vocês aqui agora como que funciona, tá? Então, essa aqui é uma pia, geralmente são duas divisórias, que eles lavam em uma parte e colocam as vasilhas para secarem do outro. Às vezes, tem um filtro, tá? Também. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu separei aqui alguns pedaços de melão. Então, o processo é muito simples e muito prático, gente. Eles, né, vêm com o prato de comida ou o resto da comida e simplesmente colocam assim, nessa boca aqui, tá? Geralmente, o apagador e acendedor, às vezes, eu não sei nem se é assim que fala, tá, gente? Mas, tô tentando explicar. Fica ao lado da pia, aquele interruptorzinho ali, ou fica embaixo no gabinete. A gente abre e sempre fica assim, do ladinho, tá bom? Então, vou mostrar para vocês como que funciona um triturador, um disposable de comida aqui, tá? Então, você coloca a comida, tem que ter um pouco de água, tá? Não pode ser seco. Então, você liga a torneira e acende aqui. E, ó, tá fazendo barulho. Tem um que é mais potente e jamais, tá? E, ó, tá vendo pra vocês verem? Então, coloca dentro. E acaba. Então, isso vem, desliga. E pronto, a comida vai embora. Então, você não precisa jogar nada no lixo. Joga aqui e tritura. Viu, gente? Então, matei a curiosidade de quem me perguntou, né? Se realmente existe esses trituradores nas pias, nas casas, como veem nos filmes. E os interruptores são sempre bem escondidinhos, assim, pra nenhuma criança pegar, tá, gente? Então, sempre fica fora do alcance das crianças, pra não ter nenhum perigo. Não pode jogar metal, não pode jogar vidro, nada disso. É somente comida, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Matado a curiosidade. E se você tem algum comentário, alguma curiosidade, gente, é só perguntar. Eu, com o maior prazer, vou tentar responder e mostrar pra vocês, à medida do possível. Nem sempre dá tempo de eu acompanhar tudo, tá? Porque, às vezes, é difícil. Você tem que pedir permissão nos lugares, né? Mas, sempre, na medida do possível, eu vou poder fazer tudo que vocês quiserem. Quiserem conhecer aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Comente. Me dê a sua opinião. Se tá agradando ou não, gente, tá? Eu já disse. A crítica construtiva é muito boa. Pra gente saber se a gente tá no caminho certo. Se a gente tá fazendo as coisas certas. Afinal, isso aqui tá sendo pra vocês. Com muito carinho. Com muito amor. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.